O que será maior em mim? Ainda bem que você vê. Sabe que seu pai me proibiu de te visitar? Ele ainda acha que eu sou criança. Não pode mais viver assim Se eu pudesse revelar Desde que nós nos beijamos, eu penso em você o tempo todo. Felipe. Talvez o meu pai esteja certo. Talvez eu seja mesmo muito nova pra namorar. Eu penso em fazer tanta coisa. Estudar. Trabalhar. Não seria contra Se minha mulher quisesse trabalhar. Eu fico pensando A minha mãe não sabe fazer nada. Se meu pai deixasse a minha mãe Eu nem sei o que seria dela. Você tá com medo de que seu pai abandonou de sua mãe? Estou. Eu acho que a mamãe tenta disfarçar. O papai também. Mas as coisas não vão bem lá em casa. Ah, Felipe. Será que o amor é sempre assim? Faz a gente sofrer como sofre o seu pai. Como tem sofrido a minha mãe. Eu acho que não. Eu acho que o amor pode ser lindo. Vem cá. Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um segredo Meu amor Se eu gritasse para o mundo ouvir Até onde a voz pudesse ir Eu não seria um sonhador E nem mais um ser Não deveria ser tão curiosa É que eu Eu acho tão Tão bonito o amor dos dois Um segredo Meu amor Eu peço que o senhor me perdoe É que Que eu achei tão lindo ele E eu o vi Eu acho que ele gosta dela Eu não estou bravo Só não quis que te vissem Para não atrapalhar aquele momento Tão bonito Foi assim quando me apaixonei Quando Quando encontrei a minha alma gêmea Alma gêmea? Não entende o que eu estou falando Agora você sorriu Estava com esse mesmo sorriso lindo Quando olhou para o Felipe Sabe? Às vezes acho que eu te conheço Eu também Acho que conheço o senhor Mas eu não lembro de onde Eu que tinha um lugar Vem no meu coração Não sei porquê Mas achei que estaria aqui Papai Desculpe Eu sei que o senhor não gosta que ninguém venha para estufa O que é isso Felipe? O que é que é isso Felipe? Você não é ninguém Você é meu filho Papai Por que o seu Raul não gosta de mim? Eu tenho a melhor das intenções com a Mirela Eu acredito que você é muito novo ainda E ela mais ainda Muitos pais são assim Têm ciúmes das filhas Acham que serão sempre meninas E também confesse Vocês estavam se beijando no escuro No jardim Enquanto nós jantávamos Eu perdi a noção do tempo Quando a gente ama A gente perde a noção do tempo Não se preocupe Vai dar tudo certo Eu garanto E eu vou conversar com o Raul E vou pedir permissão Para que você possa cortejar a Mirela Você não soube educar sua filha Sua filha saiu a você É uma desmiolada A única desmiolada aqui nessa casa É você Olivia Você Eu só quero lembrar que Sofia é dos dois Mirela Não responda Você devia ir para um convento Para ficar longe dos rapazes Se já tão novinha É capaz de ficar os beijos com o Felipe Onde é que vai parar? Não vou ser pior do que a serigaita Com quem o senhor está andando Mirela Como é que é? Pensa que eu sou idiota papai Toda noite tem algum pretexto para sair Deixa a mamãe plantada Esperando na festa surpresa De aniversário de casamento Sempre tem algum negócio E chega de madrugada Não minha filha Seu pai foi a igreja que eu vi Você anda me seguindo Olivia Papai A mamãe está se fazendo de cega Porque ama o senhor Ama Mas fique sabendo Eu sou direita Não fique com medo Porque eu tenho pudor Você devia ter vergonha Quem devia ter vergonha é o senhor Que anda por aí com uma serigaita Trate de botar sua filha na linha Eu vou me deitar Bom, agradeço a companhia Foi uma ótima caminhada Eu nunca mais ofereço um jantar na minha vida O que é isso, Vera? Essas coisas acontecem Boa noite Durma com os anjos Tive muito gosto em conhecê-la mais de perto, Madalena Nunca tinha conversado com o doutor Eduardo Simpático Gostou dele? Pensei que estivesse interessada no Rafael Ah, Vera O Rafael não sou um olhar sequer para mim Eu não vou ficar me insinuando Já o doutor Ele gostou de você? Você está triste? Pensei que fossem amigos Madalena Eu nunca me interessei pelas coisas que normalmente as mulheres se interessam Eu acho que o casamento prende a mulher Eu gosto da minha profissão O Eduardo É, sim Um bom amigo Tem certeza? Claro Se gosta dele, eu sou a primeira a apoiar o namoro O Rafael não gostou nem um pouco O seu Rafael não gostou? Não Não gostou? Sabe como são os homens? Por que a surpresa? Não é surpresa É mágoa Porque ele não gostou Lamento muito, mas não posso fazer outra coisa Está demitida Eu lamento muito, querida Mas eu sou obrigada a te demitir Eu... Eu não queria ir embora daqui Gosto tanto dessa casa Gosto sim É a minha casa Ora, não exagere, querida Está apenas há alguns dias aqui Sabe... Eu lhe daria outra chance Mas estaria desobedecendo ordens Ordens? Do dono da casa, é claro O seu Rafael Foi ele que me mandou embora? Sim Foi ele, o Rafael Ah, sinto tanto, querida Pegue É pelos dias que trabalhou aqui em casa Um pouco a mais Pague só o que eu mereço Por favor O povo que me criou Me ensinou a andar de cabeça erguida Eu não quero esmola Pegue Eu vou sentir saudade daqui Quanta saudade Demitiu? Coitada Ela afrontou um convidado Na frente de todo mundo A Serena é simples, Umeira Ela não está acostumada Com as coisas da cidade Ela veio lá do cafundal do Judas Coitada Ai, Eurico Eu também tenho pena dela Ela não tem ninguém na vida Eu vou lá Ter um dedo de prosa com ela Eurico Cuida da panela pra mim Eu não sou cozinheiro Eu só não deixo o arroz queimar, Eurico Custa Como é que eu vou saber Se o arroz queimou Sem ir antes de sentir o cheiro de queimado Serena Eu já soube que você perdeu o emprego Eu gostava tanto daqui Gostava sim Pra onde eu vou agora? Pra pensão da dona divina O filho dela, o Vitória Falou que você podia voltar pra lá Eu sei o que eu fiz de errado Você afrontou o convidado do jantar Meu povo me ensinou a fazer o que é certo Eu achei o amor do Felipe por aquela menina tão bonito É errado defender o amor? Serena A gente da cidade Nem sempre diz o que sente Eu não quero ser assim Eu quero deixar meu coração falar Adeus, Umir Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus A rosa Tenho que me despedir da rosa E chegar a sua imagem Rosa Moça, é meu irmão Foi o irmão dela, sim E você não devia estar aqui na minha casa Não, por causa que minha família é de vespeiro Você não devia estar sozinha aqui, não, rapaz Eu só aceitei um café Ele levou, você é respeitoso Respeitoso nada, Mirna Eu a vi aí pegando a mão de você A tua irmã é de vidro que quebra? Ela não é de vidro, não Por causa que ela tem eu Para cuidar dela Vim porque foi convidado E não adianta mostrar a brabeza, não Que um baixinho que nem você Não pode comigo É baixinho É baixinho Você está me chamando de baixinho Quem que é baixinho aqui, rapaz? Caldo é que você não é Sai da minha frente Que eu e sua irmã Temos mais o que conversar Isso, isso A sua mãe disse Ai, que eu adoro Moça de coragem Hoje eu vou mostrar pra você Que você não passa Tu morra a bota A ripa da carçada Que lá vai porra Ache a rede e vié Amém Os cabrinhos que... Ah, você te acerda O que vai acontecer? Para, para Para Olha aí É que eu ia ver Isso é jeito de uma merda De tratar meu futuro e uma vida Que louco Você vai ver O que vai acontecer? Espeito Olha aí Ai, senhor Vai ver O que vai acontecer? Ir É que é isso? Tio, Nardo, aporta eles, Felipe! Ai, meu Deus! Tio, Nardo, aporta eles, Tio! Ai, meu Deus, que Deus, para a minha vida! Ei, Tio, para com isso! Ai, Tio Nardo, pelo amor de Deus, aporta eles, tio! Tio, Tio! Oh, Crespi, para com isso, Crespi! Para com isso ou você bate o moço! Carga nele! Socorro! E se você aprender a nunca mais meter com as irmãs dos outros? Oi moço, você não se preocupa não. É que meu irmão é só um tiquinho assim brabo. Mas quando você mostrar a ele as intenções de casamento, ele há de mostrar que tem um bom gênio. Eu quero distância de você moça! Se só pegando na tua mão já vim parar no chiqueiro, imagina o resto! Separe de coeta e de marido. Todos eles há de ter o mesmo tratamento. Ai Doralice, era tão bem abençoado, chariteiro. Com o irmão Monsboff, feito com espinha. Explica! Carma, Doralice, deixa ser ciumenta! Como é que eu vou arrumar o marido? Dessa maneira. Dalila? Raul, não me chame assim pelo nome. A dona Filó pode perceber alguma coisa. Ela nem está prestando atenção. O que o senhor acha dessas, cavalheiros? São do seu gosto? São lindas. Mas não se comparam com você. Você é muito mais. Então, vamos nos ver hoje à noite? Vamos à boate. Meu irmão anda muito desconfiado. É melhor não. Dalila, vai me deixar plantado? Vá cuidar da sua família. Você vive fazendo promessas que nunca cumpre? Eu só estou esperando resolver alguns negócios. Venha. Estou morrendo de saudades. Está certo. Onde nos encontramos? Na igreja. Uma ideia melhor para despistar os abelhos. Não tenho medo de nada. Quero que dê uma ajeitada nesse cômodo. Por que está tão feliz? Eu não sei. Eu tinha vontade de entrar aqui. Pegue esses vestidos. Tire, solte, bata. Estou empoeirado demais. Estão lindos. Gosta? Eu... Eu gosto muito, sim. Eu sinto. Não vamos falar do que você sente. E esse aqui? O que é? É um piano. Não conhece o piano? Já tinha visto, mas não sei para que serve. É um instrumento musical. Lá na mata não tinha não. Faz um lindo som. Ouça. É lindo. A senhorita é boa por me explicar as coisas. Ora, querida. Eu só quero que você aprenda. Bem, eu vou descer. Pode ficar descansada. Vou fazer tudo como a senhorita pediu. Eu vou descer. Rafael, chegou bem na hora. A comida está quentinha. Quer que eu morde servir? E o Felipe? Ah, esses rapazes não têm hora. Venha, vamos almoçar juntos. O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, você sabe A distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo como o mar Assim como a canção Acredita que minha filha possa voltar Mas que ideia, Rafael? Não crê em outra vida Se houvesse, já teríamos provas Falam em outra vida Mas ninguém voltou do túmulo pra dizer E se voltar? Então te tirou essa ideia, Rafael? Agnes Hoje, quando cheguei em casa Eu ouvi a tecla do piano Eu subi e A menina, a nova empregada Estava sentada ao piano No antigo ateliê E tocava Tocava a música da Luna Ela deve saber tocar piano Acho que é trevita Ela veio da mata Agnes Foi criada numa aldeia Se assusta ainda Diante das coisas mais simples Ela nem sabia que piano era instrumento Eu verifiquei E tem mais Mais? Eu já tinha notado antes Às vezes Ela parece ter o olhar da Luna Quando chegou na casa A Roseira se abriu novamente No início eu não liguei uma coisa ou outra Mas hoje eu Eu não sei Eu achei que pudesse ter alguma relação Relação? Agnes Quando eu a vi sentada no piano Eu vi o rosto da Luna Rafael 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 Você sempre esteve obcecado pela Luna Desde que ela partiu Você Você pensa Que eu vi o piano Você pensa Que viu o rosto dela Mas Rafael Foi sua ilusão Eu a beijei O que? Eu beijei a Luna Mas não era ela Era a outra Era a menina E ainda tem coragem De me contar E a quem você queria que eu dissesse Agnes Se não a mãe da mulher Que eu mais amei na minha vida Pois não tem vergonha Tenha vergonha Mas já se viu Comparar a minha filha Com uma Com uma Emprepadinha E depois Quem pode dizer Que Essa menina Não conhece toda a história Quem pode dizer Que ela não Não te provocou Para que você se iludisse Se confundisse Uma inocente As mulheres Têm truques Rafael Imagina Comparar a minha filha Minha filha Que era uma bailarina Uma moça sofisticada Tinha excelente educação Como Como poderia Voltar Na pele De uma menina Que foi criada No meio do mato De uma Empregadinha De pé no chão Meu coração bateu Tão forte Você está Perdendo o juízo Rafael Vá procurar um médico E por favor Saia da minha casa Por favor Vai embora Eu também não consegui Esquecer a morte Da minha filha E você com essa Conversa Abriu uma ferida Antiga no meu coração Só de pensar Nas suas palavras Dói Vai embora Vá Vá procurar um médico Rafael Veio nos visitar Algum problema? Parece estar mal Débora Bem Seu semblante Está carregado Estou atordoado Acho que Agnes Tem razão Talvez precisa de um médico Obrigado Tchau Obrigado.